Fala galera, beleza? Eu sou o Julio Bemis do canal do Shark, família joguinho novo pra vocês, faladinhos aqui no canal do Shark. Mano, esse jogo é muito top, eu tô jogando aí no PC, mas ele tem pra também pra PS4, pra Nintendo Switch e também pra Xbox One, mano. Eu nunca e qualquer plataforma, joga, interage, tudo junto, beleza? Se você é novo no canal, desce aqui, se inscreve e se inscreve no canal da família Shark. E deixa aqui o like pra fortalecer e já compartilha o jogo, beleza família? Ó, tem alguns modos, tá? Você pode escolher o modo que tu quiser entrar na fila. E assim, se deixar tudo selecionado, galera, o que acontece? Ele vai escolher o modo mais próximo, tá? Dentre eles. Então, você pode escolher também, então, tem ver, eu vou... Escolher esse aqui, ó. Modo mata-mata, mano, vai ser muito top, beleza? Beleza? Bora que barulho, vamos entrar na fila aqui e vamos aguardar agora carregar esse modo. Eu já volto com vocês já dentro da partida, beleza? Tamo junto, família. Não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão. É mais. Bora que barulho, família Central aqui pro campo de escolha. São cinco personagens, mano. E cada um, ó, vou pegar, por exemplo, aqui, o Victor, que é o que eu gosto de jogar. Cada um pode escolher o personagem que quiser, mano. Porém, não tem como se duplicar o personagem. Não tem como dois caras ir com o Victor, por exemplo. É mesmo, é? Entendeu? Então... Eu não consigo escolher esse aqui, por quê? Será que a cash não dá mais? É, eu não posso mais mudar, mano. Que isso? Já escolhi ali, não tem como eu vou te trocar. Mas tem aquela série personal, os caras que tem o Victor também. Então, bora que bora, família, mano. Mano, a gente tem... Vamos ver quem que a gente tem aqui. Ó, tem um cara com 78 vitórias, família. Esse Andoxus. Cê é louco, pai. O firmware, mano. O time dos caras também tem as caras fodas, mano. Esse vato é muito chato, mano. É muito chato. Aí dá muito, né? Tem pouca vida, mas o dono é absurdo, ele é muito rápido, mano. Então, cara, deixa aqui, agora eu tá. Mano, mano, não manda uma rajada, não, por exemplo. Detriples, mano. Equipara aqui. GG. Mata, mata, então. 5, 4, 3, 2, 1. Só vamo, mano. Cara, 10 minutos de partido no máximo. E... 40 da vitória, 40 kills. Só vamo ter que tomar cuidado, mano. Porque eu tomei o carinha, não tem muita vida. Então, vamo aqui dar uma chata. Um inimigo tirou o primeiro blood. Vou dar uma dita aqui. Ai. Eu tenho outro saído. Bem diferente de coisa. Ah, manozinho me levou. Vamo, pega o lugar com os caras. Ai, mano. Ai, mano. Mas ficou por um, velho. Por um pra me levar ali, mano. O que é isso? O que é isso? Quem veio babando ali é o Vabo, mano. É muito chato esse cara. Legal, congelou ele. 8x7. Eita, mano. O Cá que tá avançando, hein, pai. Nossa, de novo, mano. Cara, eu acho que não consegui nenhuma kill ainda. Beleza, levei. Ah, tomei close. Mano, os caras são bravos. Vamos aqui, pai. Eu preciso de minha recompensa. Só foi ali. Bora aqui, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Tem mais um. Ai! Ela veio babando em mim, mano. A gente veio. Eu não... Eu não... Aqui vem a peste. Cadê, cadê, cadê? Tem que ficar junto, mano. Porque senão alguém aqui é foda. Eita. Ah, não, é sério isso? No meio de todo mundo, velho. Eu não tenho a peste. Eu tenho a sua peste. Muito maior. Toma, 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 toma. Não, 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 não. Eu não tenho a peste. Cara, 29, 25, tá GG. A gente tá levando, tá? Vamos, vamos. Toma, vem. Toma, um, dole. Toma, um, dole. Toma, um, dole. Tomei, dois, 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 seis. Tá na água bem bom, hein? Ah, mano, eles levam os doidos pra aqui, né? Tá na água bem, tá na água bem, tá na água bem. Mano, não consegui levar ali, mas outro não deu não, mano. 38, cara, tá muito disputado, 40 ganhos, falta pouco, família. Ai, eu te saio dali. 39, GG, família, vitória, cara, topzera. Mano, foi pegada essa partida em família, cê é louco. Vamos ver aqui como que foi os dados da partida, família. Que insano, mano, sério. Nossa, com frenete aqui, o cara, matador, protetor, sustentivo. Beleza, vamos ver aqui, 12 milhações, 12 ataques mortais, caraca, o matador foi, meu, sou mano. Vamos ver aqui os dados, deixa eu ver quanto que foi. Fiz 6 kills aqui, 3,600, morre 10 vezes, é isso mesmo, caraca. Mano, 12 kills, 12 kills, 7 e 3, mano. Topzera, família, mano, duas sequências aqui, nós tivemos por 40, né? Ah, mano, vamos ver, deixa eu ver aqui, se vai mostrar. Não vai mostrar, mano. Dados aqui, é. Mais 40 kills, a gente ganhava, a gente conseguiu levar. Família, topzera, se curtiu, deixa que like, tá gostando, mano. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. E deixa nos comentários se você já joga esse jogo e qual personagem tu gosta, beleza? Vou ficando por aqui, 10 likes, eu trago mais desse jogo pra vocês. De repente, eu trago até em live, beleza? Tamo junto, família, valeu, é nóis.